Iiiiiiii Hoje é com imenso prazer que eu começo esse vídeo pra vocês com uma decisão que eu tomei, mano Os meninos aqui da casa ainda não sabem ainda E, mano, eu tô louco pra contar É... eu decidi ter... vocês já perceberam, né? Um cavalo novo, mano Tô com roupa de boiadeira aqui, daqui a pouco eu já quero ir lá no Aras pra escolher Eu decidi, mano, hoje que eu vou ter um cavalo novo pra terceira temporada da Fazenda E, mano, eu tô muito feliz com isso É... e eu tomei essa decisão, mano Hoje de manhã Porque hoje de manhã, mano, eu sonhei com o meu cavalo Tem vários cavalos, igual vocês tão vendo aqui, ó 15 mil Se liga nesse aqui, ó Um manga larga, igual o meu, praticamente, não é tão grande É, pintadinho de branco e preto Tá 15 mil reais Mano, tem vários cavalos aqui Um quarto de milha, né, ó Um quarto de milha? Sinceramente, eu não gostei das cores que tá aqui Eu não gostei dos cavalos que eu achei pela internet, não Eu tenho contato do Agel É um menino que trabalha só com o cavalo Ele tem um Aras e tal, tudo mais E amanhã eu vou no Aras dele E aí a gente vê qual que é o cavalo que tem lá, tá ligado? E amanhã eu vou no Aras dele E aí, meus amigos, mano Hoje começando mais um vídeo só pra vocês Aqui, mano, no canal No canal? No canal do Nadal de Ram, rapaziada Hoje eu vou procurar o meu cavalo novo pra comprar, mano Igual eu falei pra vocês, eu acho que já chegou na hora Já chegou no momento de eu ter um cavalo novo É, expliquei pra vocês que no último vídeo, mano É, eu sonhei com o meu cavalo Vocês não viram, mano Olha esse trechinho aí Mano, então eu acordei pela manhã E olha o que eu sonhei, mano Bom dia, rapaziada Olha isso, que lindo Mano, hoje eu dormi até mais tarde Mano, eu sonhei Sabe o que eu sonhei, mano? Coloquei teu chapéuzinho Eu sonhei com o meu cavalo, ó Dá até vontade de chorar Mano, eu juro que eu sonhei com ele E o sonho tava tão bom que eu não queria acordar, não Acordei tarde mesmo Ai, gente É... De verdade mesmo Eu acho que... Chegou a hora de... Procurar um cavalo novo Mano, eu juro Eu acordei assim, mano Com esse sentimento De comprar um cavalo novo, tá ligado? Daí eu fiz uma enquete aqui com vocês, ó Se eu compro um cavalo novo ou não Eu coloquei aqui, ó Querem que eu compre um cavalo novo? Aí sim ou não, mano? Teve 95% de sim E 5% de não, tá ligado? Então a maioria das pessoas Querem que eu compre um cavalo novo Então eu vou comprar Vou sair hoje pra procurar Tá comigo, papai? Tô com você, pai Tá comigo mesmo? Ah, tem que comprar, né? É mesmo, né? Mano, eu sonhei com o cavalo hoje à noite, tá ligado? É... Tô vendo que eu tô acordando muito tarde Eu lembro que eu acordava cedo, mano Só pra vir andar de cavalo aqui no Aras E eu acho que eu perdi Eu perdi isso, tá ligado? É... Depois que meu cavalo se foi Eu fiquei meio chateado E aí... Eu meio que dei uma desanimada Só que... Eu acho que já passou um tempo, tá ligado? Eu já... Já quero de novo Poder amar um cavalo Poder ficar com ele Poder andar com ele Então eu tô me permitindo agora Procurar um cavalo novo pra me comprar E, mano, eu quero que vocês me ajudem a escolher, tá ligado? Eu quero que vocês fazerem parte disso É... Porque eu vou gravar tudo, mano Hoje eu tô indo aqui no Aras Do AG Ele falou que tem uns cavalos pra vender aqui E chama, rapaziadinha, mano Hoje eu vou mostrar pra vocês Como que joga aqui, ó No site da Blaze, mano Vem comigo que eu vou te explicar Tudinho como que eu faço pra jogar Primeiramente, você tem que ser maior de 18 anos E jogar com responsabilidade Demorou, rapaziada? Já clica no primeiro link na descrição do vídeo Pra você já entrar no site da Blaze E entrar, mano, nessa plataforma linda e maravilhosa Mano, como que funciona? Primeiro você faz seu cadastro Mano, faz tudo bonitinho Coloca seu Pix, tudo mais Usa o meu código Leo2022 Pra você ganhar bônus de boas-vindas Meu e da Blaze Você vai ganhar até mil reais de bônus E também 40 rodadas graças Pra você jogar, mano Aprender como que faz, tá ligado? Se divertir Então depois que você fez seu cadastro Tudo bonitinho Você vem aqui, ó Em Depostar O depósito mínimo É de 20 reais E é pelo Pix Já cai direto na sua banca Pra você já começar A jogatina Demorou, rapaziada? Então bora lucrar Bora jogar Bora forrar, meu parceiro Eu tô com 2.278 na minha banca E eu quero terminar esse jogo, mano Com 4 mil Então vamos no meu jogo favorito Que é o Crash 1 Mano, esse Crash é maravilhoso Por que, Leo? Mano, eu sempre forro nesse jogo Tá ligado? Eu vou explicar o porquê Vou colocar aqui, ó 2 mil na minha banca Na quantia Comecei o jogo E o que eu quero, mano? Eu quero que esse gráfico sobe Quanto mais esse gráfico subir Mais multiplico o meu dinheiro Olha o meu dinheiro subindo aqui, ó Tá vendo? Já tá com 2.500 E eu vou deixar subir bastante Pra vocês verem Que o bagulho é louco de verdade Mano, eu não vou deixar nem 2x Não vou nem dobrar Eu vou triplicar Eu vou deixar 3x, papai Vem comigo, meu bebê Vem comigo, bebê 3x 3x eu tiro Tirei Mano, já fiz o triplo Do que eu coloquei Então ganhei 6.320 Agora com vocês Subiu minha banca Pra 6.598 Mano, em questão de segundos, rapaziada E como que funciona esse jogo? Enquanto o gráfico tá subindo Eu tô ganhando dinheiro Se o gráfico crachar Eu infelizmente perco Tá ligado? Então, ó Fica de olho Não seja ganancioso E é isso, mano Pra sacar é bem fácil É só você clicar no bonequinho aqui Clicar em sacar E o saque também é pelo fixe Então já cai direto na sua conta Pra você gastar e fazer o que você quiser Com o seu dinheiro É isso, papai Esse aqui é o site da Blaze Lembrando que também tem um suporte 24 horas por dia 7 dias por semana Pra te atender Caso você tenha alguma dúvida É isso, papai Vou deixando a Blaze por aqui Espero que você tenha gostado E bora jogar Mano, vamos ver qual é o cavalo Que, mano, vai se encaixar Perfeitamente em mim Que é isso, papai Eu tô... Eu tô ansioso, mano Com a nova vinda do novo cavalo Tá ligado? Mano, vambora? Bora Bora, papai Vem comigo Mano, tô muito, 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 muito Muito feliz mesmo Mano, porque é um bagulho Que eu... Antes eu tava meio Meio com receio Porque eu acho que era muito recente Tá ligado? Você tá ligado, né? Quando eu vou lá Mano, tipo Eu não tava querendo ter um cavalo novo Porque eu tava no meu momento de luto Vocês me entendem, né, rapaziada? Muita gente falou pra me comprar Pra me levar pra fazenda na segunda temporada Eu falei que eu não queria Mas, mano, chegou o momento Eu acho que depois de um tempo As coisas vão se acertando E... É isso, mano Eu tô me permitindo Hoje... É... Ter um cavalo novo E, mano, tem que ser um cavalo, velho Que, tipo assim, eu me conecte com ele Tá ligado? Tem que ser um cavalo gostoso Um cavalo mansinho Um cavalo legal de andar Um cavalo bonito Eu quero, mano Eu quero tudo no meu cavalo Tá ligado? Eu quero amar ele, tá ligado? Eu quero ter ele pra mim Eu quero... Mano É igual eu fazia antes Lembra quando eu acordava cedo? Quando eu... Mano 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 Eu andava Eu lavava ele Tipo Eu tinha prazer, tá ligado? Eu acho que era um bagulho de paixão mesmo, tá ligado? Então eu quero encontrar um cavalo assim Que eu me conecte com ele Que a gente seja Os melhores amigos Inseparáveis Tudo que eu quero fazer na fazenda Eu quero fazer de cavalo Igual eu fazia com o meu outro, tá ligado? Furtava de manhã Colocava a cela Dava uma voltinha com ele Dava... Dava a cenoura pra ele Ia lá, alimentava de tarde Tá ligado? Dava um pouquinho de ração De noite colocava o feno Mano Eu amava esse bagulho, tá ligado? Eu gostava de cuidar É a mesma coisa... Como eu posso dizer? É a mesma coisa ter um cachorro, tá ligado? Você ter um cachorro, né? Mano, você não cuida dele? Você não dá banho dele? Você não dá água? Você não dá comida? Tipo, os cuidados, tá ligado? Eu gosto disso Tipo, só que o meu gosto é com o cavalo, tá ligado? Eu nunca acho que eu tive um cachorro assim Falar, ah, eu tenho cachorro Não Quando eu tive o cavalo Eu falei, mano É desse bagulho que eu gosto Porque, mano Eu gostei Eu gostei do animal, tá ligado? Parece que quando eu tô em cima dele A gente é um só Então, eu quero achar esse cavalo pra mim, galera E a gente acabou de chegar aqui no Aras Olha que coisa linda, mano Olha isso aqui Mano, eu amo Amo Olha Esse piseiro de barro e areia É massa, hein? Quantas vezes já andei com o meu cavalinho aqui Ô, Zezé ali Ô, Zezé Calma Ó, Gil aqui E aí, você vai me vender um cavalo hoje ou não? Vamos ver, né? Você tá com dinheiro, sabe? Tô com pataco já Zé? Fala aqui, deixa eu te complementar Como que você tá? E aí, meu jovem Ô, meu jovem Onde vai? Ah, nós sumimos, nós tá sem cavalo, né, Gil? Nós tá sem cavalo, daí... Hoje não vai andar um pouquinho? Vamos, vamos Vamos mesmo? Você vai mostrar uns cavalos da hora aqui aí? Olha a égua ali Cortadela pra render o seu É? Égua boa? Fulsadeira? Égua boa? Égua boa? Égua boa? Mal mesmo Égua boa? Égua boa? Tá bom? Tá bom? Faz saudade de mim? Não é bonito, Gil Fala pra galera que eu tô vindo aqui todo dia de manhã É, o cara sumiu, velho, mandando a nós Não tem mais cavalo, galera Mas agora eu vou voltar, Gil É, vamos ver Você falou que tem uma mortandela aí pra me comprar? Vamos ver Como que é? Como que é? Ó, dois, dois Faz me rir? O cavalo é bom? Égua, né? Uma égua? É É tipo assim, bom... Qual marca que ele é? Qual marca? Não é carro não, parado Ah, não é carro não? Ele diz é... Quarto de milho É um quarto de milha? Pois é bom, então Quarto de milha, mano É um cavalo, tipo, bem rápido, né? Explosive É de tambor? É, ela é de tambor, cara Chama, papai? Está bem pronto já Mano, é o seguinte Aqui pra mim é como se fosse uma concessionária, tá ligado, né? Vem vários cavalos E aqui a gente já precisa saber qual é o que tá vendendo Mostra pra mim qual que tá vendendo Que daí... Rapaziada Os cavalos Eu acho que eu vou poder explicar melhor isso aí Mas agora que eu sou cowboy, ó Eu sou cowboy, viu? Ajei, pirei cowboy, me virei Tá vendo? Mano Como eu já virei cowboy Né, menino? É... Eu sei que tem cavalo manga larga Que ele é mais gostoso pro trote, pra passeio e tal E tem uns quartos de milha, mano Um quarto de milha Um quarto de milha É igual ao do Renato Esse cavalo aqui, ó O GTR, tá ligado? Mano Ele é muito Mas muito forte Ele é muito rápido Muito veloz Ele é cavalo de competição De corrida assim, mano De racha De tambor De laço Então, mano Eu tô entre pegar um manga larga Que é o que eu já tinha Ou um quarto de milha, tá ligado? Então vamos ver como que é os valores desses cavalos E vamos ver Qual que eu vou andar e gostar, tá ligado? Pulo Mano, tem que ter conexão Obrigado? Então O que? Menina Você tá ligado? Foi esse igual do Thiago? Ô, menina Vem Uma orelha pra trás Ô, menina Ô, menina Vem cá, cachorro Você é brabo, hein? Essa aqui é braba Não quero um cavalo bravo assim, não Eu quero um cavalo mansinho, mano Ó, ó, ó Ó Mano, essa aqui não deixa nem passar a mão Ela fica virando o rosto E aí, menina Você é braba? Mano, a tua orelha pra trás, gente Quando ela tá assim, é como ela fosse um cachorro, ó Pra cima é bom E pra trás é braba Eu não gostei de você muito, não Pra ficar em cima Imagina eu em cima de você Você vai querer derrubar eu Faster Você quer virar pra dar o coiso Faster Bom nome Faster Sabe o que significa? Bravo pra caralho E aí, Egeu É essa menina? Essa aqui É essa meninona? É um quarto de milha É Nossa, que bonita, mano Ela é mansinha Que aquela lá parece que ela é meio braba Aquela é meio... Não é um dos amigos, não Não? E essa aqui, deixa eu ver Ô, meu peixe exo Olha isso aqui, rapaziada Loira Loirinha Loiras? Olha isso aqui Mano, olha a grossura do pescoço desse cavalo Nossa senhora Essa aqui é linda, hein, Egeu Essa daqui é bonita, pai Olha isso aqui, galera Juro Mano do céu Que coisa mais linda de cavalo Essa daqui Essa que você falou que essa aqui é atleta É atleta Como que é um cavalo atleta, Egeu? Ah, um cavalo atleta, ele... É pra prova, né? Aham É barato, né? Trabalha Tem que ter condicionamento físico Ele é um atleta, né? Um atleta como se fossem olimpíadas Isso Tem que treinar ele Ele treina? Tipo, se eu pegar ele e andar com ele Ele vai andar muito melhor do que eu sei andar Eita Mano, esse cavalo aqui, rapaziada É... faz prova de tambor? Não short Não passa Olha que cavalo lindo, mano Eu gosto desse cavalo Esse é par de milha, né? Tem esse queixão aqui, ó Parece que fez a harmonização facial Essa é a ganache, né? Não são? A bochecha? É A bochecha É a bochecha Mano, olha o tamanho da bunda desse cavalo Não dá pra sinal, né? Não, é verdade Nós já descobrimos já Mas não, não é? Faz um teste, é cheio Olha só essa patrampona aqui Vem cá, barato Mano, você vê que o cavalo é forte? Nessa bunda aqui, ó Mano, nesse formato que ela tem aqui, ó Mano do céu Olha que coisa linda Mano, é muito grande Pra montar já? Já é minha? É, mãe, mano Aqui, aqui Aqui, direito, um azar Mas é um corte, é isso, né? O negócio é o... Eu tô aqui PIX Ah, você não falou baldeiro? Você não trabalha só com baldeiro? Meu amigo do céu Isso aqui Isso aqui Custa quanto? Isso que é? Essa é a menina aqui É menina, né? É uma égua? É a próxima Deixa eu ver Olha o bico Olha o bico Esse menino Olha Ai, que coisa gostosa Ela é bonita, hein? E aí, Corona? Ela é bonita? Tem que dar uma olhada pra ver, né? Eu gostei, mano Eu gostei que ela é quietinha Eu gostei que ela é quietinha também, Agil A beleza manda muito, né? Vale também, né? Vale Tem que ser boa Olha desse lado aqui Vem cá, Corona O que tem aqui? Mano, olha isso aqui Tá meio a sujinha Tá solta no piquete ali Aí eles rolam Mano, que bonitinha, velho É loidinha Calminha Calminha Gostei dela Forte Um quarto de milha Faz prova de laço Faz prova de tambor Tambor No laço tá começando agora Você consegue dar uma voltinha nela? Pra mim ver? Mesmo? Mesmo, mesmo? Ah, então Depois você dá uma voltinha com ela? Mais uma Mesmo? Então Eu passo ela no tambor Vamos pelo que interessa, então Vai Sem enrolação aqui Quanto que vale esse cavalo aqui? Quanto que vale? É, quanto que vale de dinheiro? Quanto que você cobra? Esse cavalo é seu? Então, quanto que vale? É pra mim Pra mim Então, aí tem que ser mais caro ainda Que é pra você Não Eu vou procurar o Tuaras pra ir Eu vou Eu não vou comprar cavalo com você Eu vou embora da sua vida Ó Imagina Essa mina comigo Ela vai ficar com você também Ela vai ficar aqui no seu Aras Eu só vou andar de vez em quando É como se fosse nós Vamos pegar de sócio Metade, metade Metade, metade Vamos Então, fala Fácil no Rio Como? 80, pessoal 80 mil? Sem choro nem vela Só na beleza O que? Você vale 80 Vai falar que... Olha Não, você deve cobrar mais de mim Ela é mais cara que os 70? Ela é mais cara que os 70 Do Thiago Reis? Do Thiago Ah, por quê? Porque ela é fêmea? Ela pode procurar? Também A fêmea é sempre Mas não Porque o Thiago Pegou um quarto de milha Nessa mesma cor Assim, ó Outro Dois anos e meio Por 70 Então 70 É putro Essa é uma água formada Cabeça formada Por 80 Então tem que ser 100 Então essa daqui Vai mudar Não Não, é sério 80 mil reais Que vale um cavalo desse Vamos ver outro então Dá uma guardada Nesse aqui Que eu não quero pagar 80 No cavalo Olha um bom ali, ó Esse aqui tá quanto? Quanto que vale esse cavalo aqui? E aí, galera? Cachorro E aí? Sossegado Cachorro Você tá de boa, Zé? Olha aí, que for Os bichos Mas assim Deixa eu aqui Ah, então se esse é 80 Esse aqui vale Esse aqui é mais barato, né, Gil? Não, esse aqui, ó Esse aqui é indomável, ó O indomável Esse aqui não deixa tocar Esse aqui deve ser uns 2 mil reais A parcela? Olha, ó Esse cavalo Ele não deixa nem me cansar nele, ó Selvagem Selvagem, brabo Esse aqui, quanto Quanto que vale, Liz? Ah, esse aí nem vende Esse aí nem vende? Igual não nem vende Ah, então Esse aqui, então Esse aqui não vende Tá me mordendo Deixa ele Esse daqui Ele não gosta muito de papo Ah, Gil, qual que é o que tá vendendo, então? Olha pra mim Olha lá, olha lá Ele fazendo assim pra lá e pra cá? Ah, oxi Que brisa é essa? Ah, não, esse aqui Oh, mostrou até lindo É tiktok esse Oxi Que brisa é essa, meu amor? Então vai, então Quer que ser Esse aqui é assim Esse é mais caro Porque ele dança Ele dança tiktok Vai na frente dele, assim Ah, parece que não, filho, meu parceiro Qual que é o outro, Gil? Vamos lá Deixa eu ver E aí, cavalinho Branco e preto Esse é de um dono também Esse aqui, velho? Esse também Esse é de creme Nossa, que cavalo bonito Parece o meu Parece o meu pequeno Parece o seu pequeno É de uma pessoa De... Deixa aqui também Vem Vem Olha o que eu tenho aqui, ó Não tem nada Olha aqui, ó Ih, saiu andando Sem medo Brabo Tá, vamos para o que interessa Qual? Essa aqui? 40 mil Olha o tamanho desse cavalo aqui Olha o tamanho desse pescoço Meu Deus do céu Esse aqui parece o cavalo da guarda Nossa, é gigante ele, hein? Mano, olha o tamanho desse pescoço Caraca Ele vende por 40 mil Ele vende por 40 mil esse aqui 40 mil é muito bom Não é 80 Mas isso aqui é mangalarga? O que é isso? Campolina Campolina? Eu nem sei que cavalo é esse Parece cavalo de índio É cavalo de índio? Ele é o que? Camacho 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 Porra, é pesado, hein? Pesado, véi Juro Nossa Esse aqui é 40 mil reais E é homem? Uma menina Uma menina também? Cara, é gigante esse cavalo aqui Mano, é muito grande, gente Muito grande, de verdade Tipo, deixa eu tentar mostrar pra vocês O tamanho que ela é grande Mano, olha o tamanho Tipo, ó, um cavalo normal Pô, é que tá contra o sol Mas, ó Olha isso aqui, ó Um cavalo normal É um cavalo Esse aqui é um cavalo grande já Um cavalo do tamanho normal E olha o tamanho desse cavalo aqui, Zé Mano, ele é muito grande Fica pro lado dele, Coronado O bom é que ele já vende bota Já Ele não precisa comprar bota Mano, olha o tamanho do cavalo Nossa, mano Viado Ele é muito grande Juro Por que tão grande, Zé? Vai pra lá, cabunda Deixa eu empurrar você pra cá Vai, 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 vai Deixa eu te mostrar Olha isso aqui, mano Mano, que cavalo grande Eu tô de cara E aqueles cavalos, tipo, capata preta Com rabo preto Nossa, ele é bem bonito Gostei Ele é machador? Ele não é tipo de fazer prova de De laço, de tambor Prova de marcha mesmo Prova de marcha? É, e pra lá Então ele anda tipo sapateando assim, ó É? Ele é esse osso aqui, né? Não muda nada É, geralmente você senta em cima de uma cela, né? É cal... Olha o osso, né? Cala em cima Nossa, você racha os tóbulos ali É um dinossauro esse cavalo, velho Juro? É, que gostei Vamos ver o outro Deixa eu dar uma analisada, deixa eu dar uma analisada Esqueça tudo Esse copo aqui eu faço 70 Ele tá querendo ouvir 30? Um ano e meio Ô, potrinho querido Ô, cachorro Filhote Não, esse é um minuto Esse é bebê, né? Ele é bebê Você para, viu? Mas eu não queria, eu não queria pegar, ó Eu não queria pegar um potro Igual o Thiago O Thiago, ele pegou um potro Pagou 70 É, dois anos e meio Só que, mano O cavalo dele já tá grande Tipo, já dá pra... Já é tudo Só que ele não é domado Ele não tá, tipo assim A habituar, ser montado O Thiago não consegue nem colocar o freio na boca do cavalo Você tem ideia? Ele... O potro é complicado O potro você tem que colocar na doma Tem que andar Tem que pegar Toda a intimidade Tem que fazer tudo Aí um potrinho É, menina Você é novinho? Eu não queria pegar potro Porque daí tem que demorar muito pra fazer a doma Eu quero um já, tipo, igual aquele de 80 É, 80, né? Não, eu não quero que seja 80 Achei a namorada do GTR Sério? Olha só a nova, gente Cadê? Olha isso Nossa! Meu amigo do céu Beijo de trancinha Que cavalo lindo É pra venda isso aqui? É de uma pessoa? É, isso aí é de cliente De cliente? Nossa, mas olha isso aqui, galera Ô, princesa Ei Os quê? Olha, é um mangalarga isso aqui? Não, é um quarto de milha também Um quarto de milha? Ah, eu falei errado É um quarto de milha Olha isso, gente Ei Mano, muito musculosa Esse aqui, se o cara fosse vender Eu sei que ele não vai vender Mas quanto que seria um cavalo desse? Acima de 50 Acima de 50? Sabe por que o seu 80? Por que o seu 80? Por quê? O meu é o meu, né? Entendi Qual que tá vendendo aqui, então? Mano do céu Esse cavalo aqui É o cavalo que o Renato queria me vender É, esse cavalo é uma égua Ah, esse cavalo aqui é muito lindo, mano Ah, velho Olha que cavalo lindo Esse aqui tá vendendo ainda? Ah, eu acho que vende Conversar, bem conversadinho, vende Lembra que o Renato queria vender ele pra mim? Sim Naquela época? E esse aqui é um quarto de milha, né? É Nossa, que cavalo lindo, gente Do céu Olha esse olho, mano Que coisa linda E esse aqui é quanto? 80 também 80? 80 mil reais, gente Esse aqui eu lembro, mano O Renato, ele... Uma vez, ele queria me vender esse cavalo Tipo, queria que eu comprasse esse cavalo, lembra? Rapaz do céu Olha esse cavalo que lindo, mano Olha Ele é mansinho, mansinho, mansinho Olha que coisa linda E aí? Quer ser meu? Fala pra ele fazer 60 Fala pra ele fazer 60 50 Ah, não é O cara não quer vender esse cavalo por 80, não Mano, olha o tanto tempo que ficou parado o cavalo E ele, ó Ele não tá ganhando dinheiro, entendeu? Ele tem dinheiro, né? Ele tem dinheiro O dono do cavalo tem dinheiro Tem Ai, meu pai amado, mano Olha isso aqui Que coisa mais linda, véi Ai, que coisa gostosa Quer ser meu? Quer andar por aí comigo? Eu em cima de você? Quer ser meu? Quer ser meu? Nossa, mano Esse cavalo é bonito Ele quer 80 80 E aí, rapaziada O que vocês acham? Olha a trancinha dele, mano Que bonita É um quarto de milho esse aí Olho azul, branquinho É... Albino Albino Albinaço Ai, mano E aí? Ah, isso aí é zica, né, mano? É zica, né, mano? Pra mim é o mais bonito de todos Só que é o mais caro também É Mano Ele gostou de mim, ó Ele gostou de mim Ele me quer Você quer eu? Você quer eu, galera? Você quer eu, galego? Você quer... Ô, enfim E eu tenho nos olhos dela Ai, meu Deus do céu Mano, que cavalo lindo, véi Juro, 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 juro Que cavalo lindo Aí, mano Que dócil Eu tô apertando ele Ah Olha a orelha dele pra trás Abrado Mano, me solta Aí, cavalão E aí, cavalão Mano Eu acho que esse aqui É o top 1 da lista De verdade mesmo É o top 1 mais tipo zica de todos Porque, mano É um cavalo lindo É um cavalo bonito Tá ligado? Mano, tem olho azul Tipo, é um quarto de milha Se eu andar nele, mano Eu sei que ele vai correr pra caramba Ele é um cavalo de escorrida É um cavalo de tambor Tá ligado? Ih, mano Ele tá muito, muito, muito massa Opa Não vai sair aqui, não Você quer roletar, né, Zé? Você quer roletar, né, Zeca? E aí, Corona? Ah, eu nem esse, Zeca Ah, mas 80% Opa, aqui é muito caro, mano Oitenta? Ô, Zeca, ajuda eu Ai, que coisa linda, mano Olha isso aqui A gente não dando banho de escavado Deixando branquinho Branquinho, branquinho Gostei, gostei Descavado, eu gostei Agiu? Olha, ó Ó a pamenta Ó a pamenta Cê tá Aí, viu? Ele quer eu Tá vendo? Ele me quer Mas o Pix foi assim, ó Esse aqui não tem como entrar de sociedade também, não? Porque ele vai ser seu também Ó, imagina Não, ó, vamos fazer o seguinte O cavalo vai cair Ele é seu Esse não é meu, querido Mas pode ser Mas pode ser Porque é o seguinte, meu parceiro Ó, aquele cavalo ali Ele tá me olhando com desejo E olha o meu desejo nele, ó É porque ele é uma ego Tá vendo? Ele sabe que é um cowboy de verdade aqui Se você me ajudar A te ajudar O cara, ele nem quer mandar Mano, esse cavalo tá aí faz tempo Ele quer eu Eu vou andar nele Mas o Pix, é, Pix Vamos lá Você tá ganhando a comissão, Gil? Ó, você tá ganhando a comissão Não ganhando a comissão, Gil? Você prefere Você prefere 10 mil voando Ou Nada Dois mil no seu bolso Um presente misterioso Um presente misterioso Hein? Hein? Não Cinquenta? Não Cinquenta Não Ah, você consegue? Você vai querer ganhar trinta mil reais Cima de mim, Gil Ó Cinquenta ele pagou, rapaz Quando tinha dois anos Então, vai recuperar teu dinheiro É o cavalo seu ruim, né? Isso E aquele lá? Aquele lá também no meio É um potrinho também É um potrinho? Mas desse tamanho, um potrinho? Caralho, que potrinho grande, viu? Ô, pichês É o manga larga É o manga larga? Cabelo rebelde? Isso é engraçado, né? Nossa, que bonito, né? Parece os anos 80 É Cabelo de louco Ô, pichês Cavalo de meme? Você não é meu cavalo de meme? É Então, mano, vamos lá Esses são os cavalos, entendeu? São os cavalos Então, o que a gente tem? Dois cavalos de 80 Então, se eu queria Eu não quero E aquele lá de 40 Então, rapaziada Os cavalos que tem aqui, então São aquele primeiro, manga larga São esse aqui, ó De olho azul 80 Tem um potrinho que é Uma manga larga também? Não, parte de milho Parte de milho aqui lá? É Temos um potrinho, quarto de milha E aquele grandão Qual que é a raça daquele? Campolino Campolino Campolino? Campolino De marcha Aquele lá é bem grandão 40 mil reais Eu gostei, mas o que eu tô procurando É um quarto de milha É um desse aqui, ó Tipo um cavalo Um cavalo que trabalha Um cavalo que faz prova Não arrega O bagulho é louco mesmo Que bagulho Se eu chamar na xixa Ele chama na xixa Ele vai e chama na xixa E não vai chamar Entendeu? Mano, então O que eu gostei mesmo Foi Esse meninão aqui Mas por 80, meu parceiro Ó, Jair, ajuda eu E aí? Tá, ajuda? Calma, vai chegar um negócio bom aí Calma Vai chegar o que? O cavalo Qual cavalo? Um cavalo aí, assim, igualzista aí. Igualzista aqui? Você vai achar até que é um milho. Sério? Não, vamos ver, deixa eu chegar, né, pra ver. Você quer ver? Você quer colocar preço em tudo, né, Gil? O cara tá te passando por 20 mil reais e você tá querendo ganhar 55 mil reais em cima de mim? Amigo, tá? Pico já, ó, mano. Ai, Zé, Zé. Se chegar esse cavalo igual esse, um quarto de milho por 20 mil, é mil. Mano, é isso. Cheguei aqui no Aras, mano. Estou procurando já meu cavalo novo. O que eu mais me interessei, de verdade, mesmo... Ele tá bravo, ele não quer ficar na bochecha. Ele não gostou de você, não, coronado. Mano, de verdade mesmo, o que eu mais me interessei foi esse cavalo aqui. Foi um cavalo que o Renato já me mostrou uma vez. E, mano... Oi, teto. Ah, oiteta. É isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, deixa nos comentários aí qual cavalo você quer que eu compre. Demorou? Deixa aí, demorou? Valeu, falou e fui.